Pela primeira vez, pela primeira vez, você vai ver aqui no Estúdio Panelinha um frango ressecado. Sabe por quê? Porque a pitada de hoje, ela é assim um salva-vidas, ou melhor, um salva-refeição, né? O truque vai ser preparar um bom molho. Então, tem muitas alternativas, tem muitos molhos possíveis, mas eu quero fazer um bem básico, assim, que não precisa nem ir pra panela. E iogurte, iogurte natural, sem açúcar, nem frutas, que você pode comprar no mercado, aquele potinho, e tem muita gente que faz em casa, porque eu já ensinei, né? Um dentinho de alho, que eu já vou fazer o seguinte, eu vou pegar o menorzinho, já vou descascar aqui com a faca, você sabe, né? Corta uma pontinha, corta outra, com a lateral da faca, tira a casquinha do alho, e aí a gente vai passar no pilão. Se quiser cortar na faca, pode. Vai uma pitadinha de sal, que vai ajudar a temperar, mas também a criar um atrito com o alho, pra ele se transformar numa pastinha. Então, você pode dar uma batidinha, e vai girando, assim, ó. Acorda, vizinhança, bem, tá na hora do almoço! Pronto. Metade desse alho vai para o iogurte. Aí, o segredo do sabor desse molhinho. Uma pitada de pimenta síria. Olha, quem costuma preparar kibe, em casa, certamente que tem pimenta síria. Quanto? Vamos considerar um quarto de colher de chá, pra esse tanto aqui, de iogurte, que são dois terços de xícara. É um bom tanto. Aí, vou colocar mais um pouquinho de sal, porque eu só coloquei o sal pro alho. Vai mais um pouco. Misturou. A gente coloca uma colher de sopa de azeite. Ou mais. Se tiver muito ressecado o frango, pode colocar duas colheres de sopa. Pronto. Esse molho aqui vai fazer toda a diferença. Deixa eu te mostrar. Um frango ressecado. Faz umas fatias. Vou cortar mais um aqui. Aquele frango bem ressecado, sabe? E fica parecendo um isopor. A gente dá esse truque. Essa quantidade aqui, dá tranquilamente pra três pessoas, três porções. Então, eu vou colocar aqui o equivalente a três colheres de sopa. Já pode dar aquela misturadinha. E vamos servir o franguinho com umas batatas. Batata sim, a gente quer bem sequinha, bem crocante. Deixa eu pegar. E olha só, esse molho também fica ótimo na salada, com legumes assados. Mesmo com a batata, fica uma delícia, viu? Vamos lá, salvando a refeição. Umas folhinhas de hortelã. O franguinho ressecado ganhou molho, ficou suculento e ganhou muitas camadas de sabor. Agora, essa não é a única opção de molho, não. Dá pra preparar molho de amendoim, molho teriyaki, que fica ótimo com espetinho, molho pesto, molho de castanha de caju. Pra mais ideias, é só correr pro site Panelinha, que tem essas e muitas outras opções. Agora, quer garantir um franguinho suculento and que já vem com molho? Então vá de marinada. No site tem várias ideias. Tem marinada com iogurte e zatar, com vodka e tomate, com limão e manjericão, com shoyu, com molho de laranja. Comigo você sabe, né? Não tem essa de frango sem graça, não. E se ele ficar assim, meio xoxo, a gente vai lá e coloca uma pitada de molho e transforma em uma super refeição. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho